Henry Cavill pode voltar como Superman usando cueca vermelha, entenda. O legado é DC, né? Vamos dar uma olhada? Henry Cavill voltará como Superman com cueca vermelha. Henry Cavill pode voltar como Superman usando a cueca vermelha por cima da calça. A cueca vermelha por cima da calça pra mim é definitiva pro Superman. Superman sem cueca vermelha não dá certo. Porque é moda em Krypton. Então o cara deixar de usar cueca vermelha é tipo, ele tá fazendo um genocídio cultural. Uma das características mais importantes de Krypton que é colocar a cueca por cima da calça. O Superman de Henry Cavill tem uma grande diferença em relação às outras versões em live action anteriores do último filho de Krypton. Tá certo. Ah, eu tenho que comentar igual o Moreira, né? Eu tinha que fazer a vinhetinha do Bezerra da Silva. Porque eu não precisava ficar falando. O super-homem... Aquilo usou super-homem. Eu comentei ontem que não existia mais super-homem, que tinha mudado definitivamente pra Superman. Ainda tem gente que usa super-homem. Além do seu avô. O... 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 O super-homem do universo tem de descer. Não usa cueca vermelha por cima do seu manto azulado. Correto. Corretíssimo. Agora ele vai entrar na história. Isso acontece por quê? Por que que acontece? Por que que tiraram a cueca? Porque o herói de Homem de Aço é inspirado na nova versão dos quadrinhos. Novos 52. Né? Que o Jim Lee tirou a cueca. Que teve início nos Novos 52. Aí, ó. Pronto. Atualidade. Antecipei pra você a notícia. Aqui tem antecipação. A partir dessa linha editorial da DC, o Superman passou a não mais usar a famosa cueca vermelha. Ótimo. Mas, recentemente, Superman Kalel, que é o Superman Superman, não é o filho do Superman que virou Superman, que usa a visão do raio-x dos dois lados, voltou a usar a peça de roupa nas HQs. O que nos faz pensar? Dois pontos. Será que o Superman do Henrique Éville também faria essa mudança em sua vestimenta? Ai, achei que ele ia terminar a matéria sem uma fonte. Entrevista ao The Late Show com o Stephen Colbert. Muito bom, aliás. Vou até abrir a fonte aqui, porque fez o trabalho bem feito aqui, o menino, hein? Então, comecei a falar aqui do legado, mas o legado até aqui, 100% preciso. O aço da DCU foi questionado pelo apresentador do talk show se ele usaria cueca, caso voltasse a interpretá-lo Superman. Veja o que o Kevin respondeu. Vai, Glenn Briggs, eu realmente amei meu traje. Eu achei muito legal. No entanto, se isso acontecesse novamente, eu definitivamente estaria aberto à ideia de adicionar a roupa de baixo de alguma maneira, formato ou modelo, disse o ator. Tá. E você? Pergunta o autor da matéria. Gostaria de ver o Homem de Aço no DCU de cueca vermelha? Comente nas nossas redes sociais. Aqui tem uma imagem, uma montagem feita do Henrique Éville com cueca vermelha. Ficou até bem razoável. Ficou bem razoável esse Superman aqui. Eu gostei. Alguma coisa também... Eu tô achando que a cueca tá um pouco baixa demais. Ela tá Saint-Tropez. É igual a cueca do Brandon Roth, né? Que também era minúscula, parecia uma calcinha. Eu subiria mais um pouco esse cinto. Mas tá ótimo. Eu acho bom. Eu acho bom. Eu gosto. Eu gosto da cueca por cima da calça. Eu acho que ajuda a compor o físico do Superman. A cueca tem o mesmo formato do símbolo dele. Então ficou a coisa estética. Você tinha reparado isso já? Que a cueca é o mesmo desenho do símbolo. Eu gosto, eu gosto. E botaram o pega-rapaz ainda por cima aqui, ó. Que é uma característica do Superman que as pessoas às vezes esquecem. O pega-rapaz. Que de vez em quando aparece na versão do... Daquele maluco lá do Superman Lois, né? Tyler Hatchley. Aparece o pega-rapaz dele, não? Ele não tem pega-rapaz? Me confirmam aí. Além da cara de Sid, da Era do Gelo. Ele tem o pega-rapazinho, sim. Mas voltando aqui ao que interessa. Vamos ver o que ele falou exatamente aqui. Ó, aqui. Ah, tem um pedacinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vamos checar aqui. Como você se... Como você se... O que você acha desse fato dele não usar a cueca? Que ele parece pelado. Ah, isso aí é verdade. Tem o potencial de funcionar. E é que ele mostra o Superman com a cueca grande. Que também não é a melhor solução, né? É difícil fazer essa cueca aí. Virou uma fralda gigante. Ele sente falta da calcinha da vovó. Ele adorou, o Henry Cavill adorava o traje dele. Achava que era muito legal. Mas... Só que... Só que... Se acontecesse de novo... Ele estaria aberto para a ideia de adicionar esse cuecão de alguma maneira. Poderia ser alguma coisa de bom gosto, como um fio dental vermelho. Apenas atrás. Red Tongue parece o nome de vilão do DC. Fio dental vermelho parece o nome de um vilão do DC. Eu sou o Red Tongue. Eu sou a calcinha vermelha. É. Então é isso, gente. Realmente aqui, ó. Vou parabenizar. Preciso falar que eu só falo mal. Boa matéria. Eu vou falar o nome dele. Porque a matéria ficou boa. Cassiano Menezes. Trouxe aqui uma fala perfeita do ator. Ele falou realmente o que está descrito aqui. O título. Pode voltar? Esse pode é um verbo ótimo de usar, né? Porque poder pode. Qual é a do Henrique? O Henrique está morando na calçada lá da Warner. Ele está querendo voltar como Superman. Mas o pessoal da Warner está meio de birra com ele. Ultimamente a gente teve essas informações, né? Que não pegou bem a parada dele faltar lá no Shazam. Porque estava fazendo The Witcher. E pegou ainda pior. Ele não ter tirado o bigode. Ele não ter brigado para tirar o bigode para fazer os brichutes de Liga da Justiça. Não sei a que ponto isso aí realmente era uma coisa que estava no contrato. Que ele poderia receber uma multa. E a Warner não podia pagar essa multa. Já tinha gastado. Porra, quanto gastou com esse filme? Naquela altura? 400 milhões de dólares? 300 milhões de dólares? Paga a multa para Paramount. Paramount, né? Para fazer o Bissão Impossível. Para a multa. Paga a multa. Só que parece que ele não quis. Se recusou. Não tem coisa. A multa foi meio que uma explicação. meio que uma explicação política para a parada. Ele não quis. E aí o pessoal da Warner ficou de má vontade com ele. E agora ele está falando. Não, estou ainda com a capa no armário. A capa está no armário. Quero voltar. Se eu tiver essa oportunidade. Eu topo até mesmo usar a cueca. Então é sobre isso aqui a matéria. Ele se voltar. Ele topa usar a cueca. Isso aqui eu vou fazer um corte para o canal fácil. Porque a matéria é boa e é interessante o que ele falou. E realmente parece que ele está pelado. E realmente parece que ele está pelado.